Música 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 Eu vou em uma solta, vou levar até o meu lado, E se eu bater no carro, com o freio de carro, E uma mesa boa, não tem uma sala de festa, Mas tem uma festa, não tem uma laranja. Valeu a minha maturna, a minha marra boa é bem confortável, Eu vou no algum caminho, não tem ferido nessa parada, Eu vou levar uma bola, me joga, não leva aquele chá, O jeito que vem agora é para a blaga, mas eu vou reservar. Em pesca de marra, ou beija na boca, Deia a minha alma, me joga, não leva aquele chá, Em pesca de marra, ou bata na boca, Ninguém se mexe, mas despega ela, oh, é! Tchau, vai, volta! Tchau, vai, volta! Tchau, vai, volta! Tchau, vai, volta!